Mortinho da Vilha lançando esses fantásticos CD aqui. 30 faixas o CD? Poxa, bacana! Eu acho que é o primeiro cantor a lançar um CD com 30 faixas. Que bacana! Dá pra dar uma palhinha pra gente aqui, por favor? Passa nova. Hã? Passa nova. Ligar pra quê? Ligar pra quê? Ligar pra você... Ligar pra você... Não adianta! Não adianta você... Vai lá! Tudo bem? E não pode chorar. Sensacional. A terminação é muito legal. Gostaria que você cantasse Empurra-te... É? Empurra-te? Ei! 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 Não desce no pagode... Quem pode chorar? Quem pode chorar? Ih, chorou... Toda a busca do chorador, da terminação! Tem outra que tenha essa terminação aí? Banco de trás, porque você que me namorava, você não esquece, não vai ficar derrubindo, não vai, 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 não vai ficar, você que me enlou comigo, e no final de fim, de chorar, começou a chorar, chorou. Portinho da Vilha, dê uma palhinha pra nós desse, desse primeiro sucesso aqui, esse grande sucesso. Eu conheci ninguém, eu não tava, mano, eu pergunto, mano, eu pergunto, mano, eu tô concorde, totalmente, natureza, manuldade de chorar. E chorou. Só que eu entendi, só aí chorou, só isso que eu entendi. Essa segunda faca eu acho interessante. Eu não falei quando eu falei, mas eu vou dar vontade de chorar. Volta a praia de chorar de novo. É o nosso trabalho? É o nosso trabalho? Que vem essa música de faixa três? Ele deu pro alto com vontade de chorar e chorou. 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 Não chora não, mamãe. Chorou, chorou e chora. Chorou, chorou e chora. Acabou com mamãe manifestado. Por falar em vagabunda. Repare. Ele tá improvisando agora. Que tipo de cantor é esse aí? Eu nunca vi um cantor desse jeito Começar a xingar as pessoas. Vou chegar na Bahia e você vai se lascar. E ela rima, né, cara? Ela diz as coisas com rima. Portinho da Vila! É com tu, garoto! É lançamento esse CD agora aí? Que coisa linda, hein? Eu fico muito feliz em saber que você é o único cantor que eu conheço no mundo que lança um CD de semana em semana. Será que dava pra você dar uma palinha pra nós? Trabalho nas rádios. Essa que tá trabalhando nas rádios. Desceu. Desceu. Não parar. Tô com vontade de chorar. Coisa linda, amor. Caramba, é demais, cara. O que eu percebi foi o seguinte. Desde a nossa primeira entrevista aqui, os sinais da música tem esse negócio de vontade de chorar e chorou. Como é que é se sentir saudade de você? Eu gostaria de uma palinha. Eu senti saudade de você. Não, porra. Porque não me senti saudade de você. Fiz de o quê? Não. Fiz pra mim. Fiz pra você. Fiz pra mim. Fiz pra você. Fiz de fazer chorar e chorar. Tô recebendo esse cara fantástico, que pra mim é um dinossauro da música popular brasileira. Mortinho Davi Lennon, garoto! Qual é a música de sucesso assim que você acha que vai... que vai pra as paradas? Messina. Hã? Messina. Dá uma palinha dessa música aí? Que coisa linda, cara. Nesse CD que você está lançando, tem música que falha em mulher? Minha mulher chegou. Negra, meu amor. É lá que vem longe. Meu pai chegou. Mamãe voltou, voltou, voltou. E o papai também chegou. Chegou, chegou. E a mamãe só voltou e chorou. Que coisa linda, cara. Como se fala sobre o nordestino, que o nordeste, nesse momento, nós estamos em primeiro lugar no nordeste. Aí, nordestino, é nóis! A comida nordestina da porra que a gente tem. Tem tapioca, pingatinho, tem angu. E tudo parece que tem comida que tem vatapai. Tem pioca, pp, tem angu, tem meu dedo no céu. É, nordestino! A comida nordestina, ela é boa, é demais. Ele é acostumado a comer massa. Se for comer na Bahia, vai dar cacameira e vai morrer de dor de barriga. Gostei? Eu gostei dessa senhora. Essa senhora é engraçada demais. Sim, mas fique lá lá. Estou chegando aqui bem perto. Sim, fique lá. Fique lá. Botando o dedo aí atrás. Viva, garoto. Seu cabeça é cabeça de... 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 Vixe! Mortinho da filha! É você, garoto! É nóis! Lançando mais um CD. A capa é a mesma coisa. O que muda é a bolacha de dentro do coisa. Me diga uma coisa. Participação de quem? O... O... Esse aí participou? Participou também. Eu fiz certo assim, ó. Caraca, participação especial, hein, cara? Então, sim. Muito legal, cara. Agora eu gosto demais. Qual é uma das músicas que você acha que vai emplacar nesse CD? Meu coração acelerou. Quando eu fiz amor... Quando o amor se chegou... O coração acelerou. Bum! Bum! Acelera com essa. Bum! Você... Chorou. Que coisa... Qual é uma das outras assim que você acha que vai bombar? Ah, sério? Pô? Qual é uma das outras aí? Essa deve ser legal. Os pássaros... Vovão pelo céu... Os pássaros... Vovão pelo céu... Aparece sabia... Pássaros... 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 E chorou... Sensacional, cara. Tu olha, sinceramente... Semana a semana, tu se supere, garoto. Qual é uma das outras músicas que você acha que vai para a parada de sucesso? Você tá me ouvindo? Hein? Você tá me ouvindo? Ah, o nome da música, assim. Eu tô te ouvindo. Manda ela. Você tá me ouvindo ou não? Você tá me ouvindo ou não? Eu posso gritar? Não pode não. Mas eu vou gritar? Não pode não. Você tá me ouvindo ou não? E agora? Agora eu tô. Tô te ouvindo agora. Pássaros... É nóis, doido. É, aí dentro. Foi massa. Ele chorou. Hoje estamos recebendo esse abestado que toda semana lança um CD. Mas hoje é diferente. Ele está lançando um CD, mas só de regravações. Mortinho da filha! Quero dizer pra você que é uma satisfação fantástica entrevistar você, porque você só vem nesse programa aqui. Ainda não é você. Eu queria que você cantasse uma música de regravação pra ver qual é a música, assim... E chorou... Me mostre outra regravação que eu gostaria de perceber. Que na sua voz é diferente. Tá estourado. Uma que tá estourada. E vai... Desceu ou acabou? Desceu. 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 Cara, tu é fantástico, bicho. Sinceramente. Será que não dava pra tu dar um tempo desse programa e outro não? Mortinho da Vila é nóis, garoto! Hoje, algum lançamento? Não tem música, não. Não tem lançamento. Como é que é? Não tem lançamento. Me dê uma das canções que você acha que vai pegar nesse trabalho mais recente. Matemática. Matemática? Matemática. Matemática. Já tá tocando nas rádios. Já tá tocando? Fora. Olha lá fora. É lá fora. Não ouvi nada por aqui. Me dê uma palinha, por favor, dessa que você falou. Matemática. Um. 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 Eh, quatro e quatro. Um, oito e oito. Oito e oito. Dezesseis. Um. Desenque. Um, dezesseis. Trinta e dez. De uma quinta Congress. Matemática. Vou chorar e chorou. Nossa, o cara que o que me deixa mais encabulado é que toda música tu tem chorar e chorou. Porque isso aí é o que pega, maluco. Tu sabe o que é o sucesso, cara. Já pensou em gravar funk? Vou pensar nisso aí. Põe, manda aí! Não, não, você tá no meu trabalho. Tem uma de criança. Criança! Criança! Minha filha quer comer, não. Minha filha quer comer, não. Minha filha fala pra mim, deixa de tempestade. Papai, o que você quer? É bater a p*** com minha filhinha. Me dando penível e chorar e chorou. Sensacional, garoto! Mortinho da Vila aqui, lançando... Tô percebendo aqui que é DVD, ao vivo. Ao vivo? O nome da música. O nome da música, não tem nem pra fazer ela. Entendi. Mas eu tô sabendo que ele tá lançando um aí também que falha sobre as pessoas emagrecer sem fazer nada. Como é que é? É uma dica, tem muito remédio, muita coisa pra emagrecer. Aí tu fez a música? É a música. Eu poderia ouvir? E... Quando você sai de mim Você vai embora Por água fora Tô com saudade, amor Tchau, cocô Tchau, 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 cocô Tem mais dez ainda pra gravar. Vou apresentar pra vocês, até dar a nota de vocês. É um cara que é fantástico, mas ele só vem nesse programa, não tem outro programa. Não apareceu em outro. Mortinho da Vila pra cantar! Entra aí, menino! Canta uma dele aí que tu lembra do teu corpo. Ele é... Só um minuto. E chorou... Rapaz, esse cara é fantástico. Você já achou esse menino? Tem uma... Ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela tá... Você cantaria juntos? Sim, sim, maior prazer. Eles que mandam, eles vão atrás deles. Tá. Ata. Como é dessa brincadeira. Ai... 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 Maravilha, maravilha. Eu gostaria de ouvir a música que vocês estão trabalhando. A gente fez um medley aí. Lula vai, lula vai, iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela, que sem ela eu não vi. Vai ser ela, que eu não vi. Vai ser, vai ser. Se ela for, eu vou sentir saudade. Nós temos que a felicidade entrar em nossos pensamentos. Lula vai, lula vai. Mortinho da Vila! É nóis, garoto! Tá lançando alguma coisa? Esse é o trabalho todo novo. Esse aqui tá o trabalho todo novo?